Voltamos ao anime Ascendance of the Bookworm em sua terceira temporada, e por enquanto, a mais recente, com a nossa garota prodígio que só quer saber de uma coisa, viver em um mundo cercado de livros. Estamos na virada da estação, com o outono chegando ao fim, e Mine continua seus trabalhos como aprendiz e sacerdotisa, incluindo a gestão da oficina de impressão estabelecida no orfanato. Só que, viver fazendo caridade é dureza pra qualquer carteira, e logo suas finanças estão começando a ficar no vermelho. E de forma relutante, ela se vê forçada a vender a Beno e Frida alguns dos seus livros produzidos na oficina para renda extra. Posteriormente, ela é abordada pelo jovem ferreiro Johan, com pedido para patrocinar seu trabalho, pois somente assim ele se tornaria um ferreiro bem reconhecido. Mas, ela tem uma pequena condição. Concordaria em ser seu patrono se ele fabricasse blocos de letras de metal para uma impressora, para assim, escalar seu negócio de livros. E ao meu ver, ótima oportunidade, pois seus livros sobre a escritura sagrada já estão sendo vendidos para comerciantes e nobres, ao mesmo tempo que a tinta usada neles atrai a atenção da guilda de fabricantes de tinta. E sendo assim, para evitar conflitos comerciais desnecessários, Beno e Mine concordam em vender os direitos do seu método para a guilda dos tintureiros, por meio de um contrato mágico. Mas a jovem empresária não pôde comparecer pessoalmente à assinatura do contrato, o que deixou o representante da outra guilda um tanto irritado. Além disso, o seu sócio Lutz posteriormente foi assediado por um homem exigindo informações sobre a garota. E preocupado com o ocorrido, Beno sugere que ela comece a viver na catedral um tempo integral, pelo menos até a primavera. Óbvio que ela relutantemente concorda e começa a viver nos aposentos do diretor do orfanato com seus auxiliares. Agora em outro lugar, o mestre da guilda dos tintureiros se encontra com um homem desconhecido para uma transação um tanto obscura. Certeza? Que coisa boa aí não deve ser. E na próxima cena, vemos a protagonista ensinando matemática para Delia. Ela também está decidida em abrir uma sala de aula na catedral para ensinar os órfãos a ler e escrever. Afinal, como eles lerão seus livros produzidos sem um conhecimento básico? E visto que ela está nessa prisão domiciliar pelo menos durante todo o inverno, resolve exercer mais da sua criatividade, trabalhando com seu sócio no design de alguns jogos de tabuleiro. Posteriormente, ela recebe a visita de sua irmã, que gera um pouco de saudades de sua casa e família. Um tempo depois, temos a primeira nevasca do ano, onde Mine providencia para que Benno entregue suas novas vestes cerimoniais na visita do Capitão Kars ao templo. E tanto o Capitão como o Damuel vieram para cumprir sua promessa de pagar os danos das vestes, devido ao incidente do trombe na temporada passada. Mas esse encontro entre Kars, Benno e Ferdinand tem outro objetivo, discutir o perigo apresentado pelo comportamento do Wolf, o chefe da guilda dos tintureiros. Isso porque esse cara já possui uma certa fama de perigoso, além de possuir laços com a nobreza, e talvez exista alguma conspiração por trás dos atuais atritos com ele. Provavelmente, existe um complô com o objetivo de sequestrar Mine e vendê-la ao nobre ou forçá-la a fazer um contrato de submissão devido a sua doença devoração. E prevendo esse tipo de perigo, o sacerdote-chefe explica que Damuel foi rebaixado a Cavaleiro Aprendiz e servirá como guarda-costas de Mine pelo próximo ano como parte de sua punição. Além de comentar uma forma de blindá-la em relação aos interesses de outros nobres, como por exemplo, a sua adoção por parte de Kars. E óbvio que isso deixa a garota assustada, principalmente pela perspectiva de deixar sua família recusando-se categoricamente. Infelizmente, um problema da doença devoração é o descontrole de mana quando a pessoa passa de uma situação de estresse. E é justamente isso que acontece. Ao entrar em pânico, ela perde o controle, forçando o sacerdote-chefe a usar uma pedra mágica para drenar sua mana, que se mostra insuficiente. E sendo assim, ele recorre a uma arma secreta, o afeto, através de um abraço para calmá-la. Embora Mine permaneça relutante com a proposta, Ferdinand insiste que ela deva ser adotada por um nobre quando completar 10 anos. Isso porque crianças com mais de 10 anos não podem se matricular na academia real, que por acaso, é um desejo oculto dela. Além de avisá-la que, se perder o controle de sua mana, corre um sério risco de se tornar alvo público e abatida, antes que ela possa colocar em perigo alguém ao seu redor. O encontro então termina, e Mine introduz da banhão aos seus atendentes, amigos e familiares como seu guarda-costas. O rapaz faz o trabalho esperado, acompanhando sua protegida em quase todas as suas tarefas, incluindo ir à cidade para ver Benno e Lutz. Felizmente, parece que sua vida continua bem pacífica na igreja, e logo a esperada data da cerimônia de dedicação chega. E Delia, que ainda está trabalhando para o sumo sacerdote, tenta informá-lo sobre o novo guarda-costas de Mine, mas ela não tem nem permissão para entrar na sala. E aí fica difícil fazer o trabalho de espião, né? Seu cliente não quer nem receber pô. Enfim, a hora da cerimônia chega e Ferdinand ensina sobre o simples processo, encher um grande número de graus com sua mana para garantir uma boa colheita. Os dois devem realizar a cerimônia sozinhos, pois não há outro sacerdote azul que possa acompanhar a capacidade humana da pequena garota. E essa cerimônia prossegue por diversos dias. Mas claro que tem sempre alguém para jogar contra, né? Pois um desses dias, o sumo sacer interrompe e solicita a Mine que também enche uma série de graus que ele mesmo trouxe como uma ordem do Senhor de Anifeste. O que Ferdinand suspeita que seja algo ilegítimo, mas por falta de provas no momento, pede para que sua aprendiz siga com a ordem enquanto investiga as intenções do sumo sacerdote. O tempo passa e Mine leva Frandamuel para conhecer o ferreiro Johan, que por acaso terminou as letras de metal que ela havia pedido para sua máquina de impressão. Fato que marca um grande progresso no desejo dela de escalar sua produção de livros, faltando agora o desenvolvimento da prensa tipográfica. E finalmente, o inverno chega ao fim, com a garota ansiando por voltar para casa e ver sua família apenas para ter seu pedido recusado. Ferdinand explica que o Wolf foi assassinado, provavelmente por falhar nos planos de sequestro de Mine. Afinal, a garota ficou sob proteção pesada dentro da igreja o inverno inteiro, né? Então, ele mesmo convoca os pais da aprendiz para a catedral abrindo seu desejo de mantê-la em observação, pelo menos até a oração da primavera. Além de abordar o assunto da adoção, sendo bem transparente e sincero com eles, ao mesmo tempo não dando muita opção. Ele literalmente falou, quando ela completar 10 anos, farei com que ela seja adotada por um nobre. Se ela continuar como camponesa, seu futuro é sombrio, hein? Onde provavelmente restarão apenas duas opções para ela, a adoção como forma de proteção ou execução. Isso daí é natural, pois indivíduos como ela podem se tornar um grande perigo público. E após ouvir o posicionamento do chefe sacerdote, F. Gunther concorda em seguir com esses planos para o bem de sua filha. A cena então muda para alguns dias depois dessa reunião, onde temos o início da oração da primavera, e Mine está equipada com o anel e pulseira entregues pelo seu chefe. Ao mesmo tempo, uma certa pessoa com pose de galã cheia de atitude entra na sala juntamente com o comandante Kars. Esse novo personagem se chama Sylvester, e seu comportamento parece ser o contrário de Ferdinand, tentando provocar a pequena sacerdotisa. A ponto que ela começa a perder o controle de suas emoções, forçando o próprio Ferdinand de Kars repreenderem esse bagunceiro. E após a introdução, o grupo parte para realizar as orações com os transportes aéreos da companhia sumando em seu próprio bichinho. E logo de cara dá pra ver que Sylvester é realmente o alívio cômico da terceira temporada. O cara pula da montaria fazendo um quadro mortal carpado com um pose espetacular. E logo em seguida, o time realiza a bênção, distribuindo mana para todos os representantes fazendeiros, com Mine liderando as orações. E com o fim do serviço, o grupo segue para a propriedade do nobre local e durante o jantar, Sylvester percebe que a comida da garota é um tanto diferenciada. Ela diz que sua refeição foi preparada pelo seu chefe pessoal, e quando Sylvester pede para experimentar um pouco da comida, ela permite que ele coma metade da sua refeição. E como resultado, ele até pede para trocar de cozinheiros, mas Mine abre o jogo dizendo que eles estão em treinamento para a abertura de um novo restaurante da companhia Gilberta. Mas, se ele quiser degustar mais os seus pratos, pode comer no restaurante que abrirá em breve. A cena muda para o próximo dia, onde Ferdinand e Mine seguem para a propriedade do Visconde Gerlach, que infelizmente é o apoiador do sumo sacerdote Papai Noel do Mal. E com certeza existe tramóia nessa visita, pois o cara pediu pessoalmente que ela desse uma passada em suas terras para conhecê-la. Ele até oferece que eles passem a noite em sua casa, mas a oferta é negada, pois Ferdinand já tinha providenciado a noite na casa de outro nobre. Só que mesmo com essa medida inteligente, descobrimos que a casa foi invadida durante a noite, cujo provável alvo fosse a protagonista. Infelizmente, eles não conseguiram informações dos bandidos, pois ambos se desviveram para não serem capturados e interrogados. Mesmo assim, o perigo aparece novamente quando a carruagem do grupo é atacada a caminho do seu próximo destino, com o uso de uma barreira do deus das trevas. E para proteger Fran e demais auxiliares, Mayne invoca a proteção da deusa do vento com o auxílio estratégico de Ferdinand. Em seguida, Sylvester pula no animal voador de Damoel e joga a sacerdotisa para Ferdinand segurá-la, de forma que ele e Kars possam trabalhar juntos para derrotar o inimigo que conjurou essa magia negra. Nesse momento, Mayne e Ferdinand abençoam as armas dos seus aliados com o poder do deus do fogo, e diga-se de passagem, que benção poderosa hein? Pois o ataque que Kars realizou pareceu mais uma explosão de uma bomba na pau, a ponto de surpreender a ele mesmo sobre o dano causado. Por fim, eles conseguem destruir a barreira negra e salvar a carruagem. No entanto, o responsável pelo atentado ainda é um mistério a ser resolvido. Pois infelizmente, o ataque do comandante foi tão poderoso após o encantamento realizado pela protagonista, que não deixou qualquer rastro do inimigo para que fosse investigado. Há suspeitas que o esconde-guelar seja realmente o mandante do ataque, mas sem provas, não há muito que se possa fazer. Felizmente, a comitiva volta à catedral ilesa e com sua missão na oração da primavera bem-sucedida, mas a garota não tem um momento de descanso e quase imediatamente após o seu retorno, ela é convocada para demonstrar o orfanato e a oficina dos órfãos para seu chefe e Sylvester. Ambos ficam impressionadíssimos com a manutenção do local, assim como algumas invenções da oficina, principalmente o novo processo de impressão, que aos olhos de Ferdinand o deixa bem preocupado, pois podem mudar o rumo da estrutura social de Unifest. Posteriormente, o tour também continua pela floresta com Sylvester e algumas crianças, resultando em uma carne de caça para alimentar a todos. E por fim do dia, Sylvester presenteia a pequena sacerdotisa com um amuleto protetor como presente, dizendo que quando ela estiver em apuros, toque na pedra com um selo de sangue e ele virá correndo para ajudá-la. Parece que isso é tipo o bate-sinal da Idade Média. Depois disso, a cena muda para uma reunião na sala secreta entre Ferdinand e Mayne para conversar sobre a imprensa, que pode causar uma revolução no país. Afinal, produzir livros é uma arte, envolvendo diversos tipos de artesãos no processo. Porém, o método da garota iria quebrar completamente essa cultura, impactando na empregabilidade dos livros envolvidos, assim como toda a estrutura econômica que gira através do comércio dessas obras. E consequentemente, isso geraria também um grande impacto político, assim como aconteceu no mundo anterior de Mayne, quando ela vivia com o Urano Motossu. E pesando todos os riscos associados a essa revolução, Ferdinand orienta que Mayne adia pelo menos por uns dois anos o lançamento dessa sua máquina, pois seria politicamente mais seguro para ela e para o mundo que isso fosse disponibilizado após sua adoção por Cars. Com o fim dessa tensa discussão sobre o destino da revolução dos livros, a protagonista finalmente pode voltar para casa depois de longos meses sobre o manto de ferro da igreja. Com isso, sua família vem buscá-la e eles têm uma reunião tranquila. Mas logo em seguida, Effa entra em trabalho de parto e finalmente somos introduzidos a um novo membro da família, Camille, e um acontecimento próspero como esse requer uma festa e uma licença a breve do serviço, né? Então, Mayne pede para que Lutz avise a Fran que se ausentará brevemente dos seus afazeres. No entanto, Délia ouve na surgina, e como sua atribuição de espiã ainda está ativa, ela se reporta a Jenny, que é uma tendente do sumo sacerdote, que casualmente pergunta sobre Rosina, mas quando Délia informa que ela está vivendo feliz com uma tendente de Mayne, vemos um traço nítido de inveja em seu rosto. E como forma de causar intriga, Jenny comenta brevemente que um nobre interessado em crianças visitará o tempo em breve. Sendo assim, Délia vê uma oportunidade de agradar a um nobre que poderá levá-la para bem longe da catedral. Só que logo em seguida, vemos Jenny comentando consigo mesma que esse nobre só está interessado em crianças com devoração. Ou seja, tem treta chegando para o lado da prota. Tanto que na próxima cena vemos o encontro entre alguns nobres e o sumo sacerdote do mal, discutindo sobre o fracasso da captura de Mayne. Esses conspiradores incluem o Visconde Gerlá, a mãe do finado Chiquicosa, e um nobre estrangeiro chamado Conde Bideonwald. Em particular, esse cara parece ser o mais interessado nessa reunião, pois ele deseja tomar a garota para si, retribuindo o papai noel do mal na forma de um item misterioso. Enquanto isso, Mayne atualiza a Bennu sobre a produção em massa de livros, que por acaso foi suspensa por dois anos a pedido de Ferdinand. Sendo assim, eles decidem concentrar seus esforços nos livros infantis, com Mayne desejando desenvolver tinta colorida. E após esse encontro, a cena muda para a igreja com o orfanato recebendo um novo integrante, o bebê Dyr. E como todos tem muitos afazeres no templo, resolvem cuidar da criança em turnos, e a protagonista vê isso como uma ótima oportunidade para o desenvolvimento pessoal de Délia. E posteriormente, Mayne e Bennu fazem uma reunião com um novo mestre da guilda dos tintureiros, chamado Birce, e sua filha, Heidi. E nesse ponto, eles acertam os termos comerciais de cooperação na criação de tintas coloridas. E logo em seguida, já partem para os primeiros testes na oficina. E para iniciar, eles misturam uma variedade de ingredientes para criar cores distintas. E mesmo que tenham sido bem-sucedidos na criação de várias tintas coloridas, a metodologia para prever as cores produzidas por cada ingrediente permanece desconhecida por eles. E o que parece, o domínio de química orgânica não é o forte dessa protagonista, além de que ela está mais interessada no resultado da cor do que o real motivo por trás desse processo. E de volta ao orfanato, vemos que é o turno de Délia de cuidar do bebê. E o garoto não parece nada bem, com febre alta e marca as rubras no corpo. A ruivinha rapidamente relata sobre o ocorrido com o bebê, juntamente com o fato de que suas manchas desapareceram após alimentá-lo com leite de cabra. A criança então é mantida em observação até que os efeitos aparecem novamente em um episódio de choro. E nesse momento, Mayne detecta um fluxo de mano em Dirk, levantando a hipótese que ele sofre de devoração também. E como forma caseira de prevenção dos sintomas, ela pede que Lutz encontre uma fruta tal, que a ajudará na absorção de mana. Em seguida, pede para que Ferdinand investigue a capacidade de mana da criança, estudando a possibilidade de adoção dela por uma família de nobres. Tanto que no dia seguinte, o sacerdote-chefe usa um diadema para mensurar a mana do bebê, concluindo que ele tem um potencial normalmente visto em um nobre de classe média. Com isso, mesmo ele sendo um menino, teria boas chances de encontrar uma família. Mas sugere que essa notícia seja muito bem guardada. Pois pessoas como o Papai Noel do mal aqui poderiam usar essa informação em seu benefício para prejudicá-la. E mais tarde, Mayne se encontra com Heidi novamente para discutir os resultados de sua experiência com tinta colorida. Só que dessa vez, testam diversas tintas diferentes em papéis, mas percebem que o produto tem dificuldade em manter as cores originais após a secagem. Além que depois de misturarem as cores entre si, o resultado final é ainda pior, com todas elas ficando totalmente pretas. Acontece que ela esqueceu algo bem crucial. Qualquer tinta sem fixador na mistura perde sua coloração. Algo que sua mãe Efa tem bastante conhecimento, afinal ela trabalha tingindo roupas. Sendo assim, o novo desafio de Mayne é resolver esse pepino. E agora no próximo dia, ela está praticando em seu instrumento com Rosina, bem no momento que viu uma vem para levar Dick ao orfanato. E aqui vemos como Dele está muito apegado ao garoto, nitidamente preocupada com seu bem-estar no orfanato. Afinal, sua própria experiência por lá não foi nada agradável, né? Mais tarde, Mayne decide ir ao orfanato, pedindo que Dele a acompanhe por uma recomendação do seu próprio guarda-costas. Um pedido complicado para ela devido ao seu próprio trauma, sendo até difícil abrir as portas para sua mestra. E durante essa visita, vemos o bebê quase tombando de sua cama, com a Ruivinha correndo para salvá-lo, e depois dando um bello de unsporro em todo mundo pela sua falta de atenção. Nesse ponto, está mais que claro para todos que a presença da criança teve uma grande influência positiva nela. Mas fica uma questão, como ela deve reagir no momento da adoção da criança? E é exatamente isso que vemos nas próximas cenas. A Ruivinha imediatamente confronta sua mestra sobre essa possibilidade, exigindo uma explicação. E sabiamente, Mayne evita a desordem dizendo que ela está feliz em ver Dele se importar tanto com Dirk, aproveitando para amenizar o coração de sua serva, dizendo que o garoto não será adotado assim tão cedo. Em seguida, vemos Jill e Lutz finalizar os preparos para o fixador de tintas com o primeiro teste das tinturas sendo um tremendo sucesso. No entanto, Heidi continua insatisfeita, pois ela ainda não tem uma explicação por trás do motivo pelo qual certas tintas reagiam entre si. E essa daí tem um espírito de cientista sim. E vendo a possibilidade de desenvolvimento de novas fórmulas de tintura, Mayne decide ser a patrocinadora dela, com a condição que seus trabalhos sejam entregues em dia. Pois é, o dia parece ir bem, até que um sinal é emitido no Portal Leste sinalizando um pedido de emergência para os cavaleiros. E Damuel imediatamente leva sua protegida para casa, orientando que ela fique enclausurada por sua segurança. O motivo do chamado foi a tentativa forçada de entrar na cidade por um nobre de outro país, sem saber que Ferdinand havia mudado as regras para proteger Mayne. Esse mesmo nobre havia sido convidado pelo Papai Noel do Mal, mas como o Lorde de Enifeste não está na cidade, ele não poderá conceder nenhuma licença por enquanto, para a fúria do sumo sacerdote. E enquanto a pequena sacerdotisa retorna ao templo, descobre que o sumo sacer do mal mexia uns pauzinhos para que um certo nobre do exterior adotasse Jir. E essa novela mexicana ainda vai dar muito o que falar, pois arrepentindo a tensão do barbudo sobre a criança e sua rápida adoção, levantou os suspeitos em Fran. Ele recomenda que sua mestra dispense Délia como atendente por não ser confiável, mas antes de tomar essa decisão, ela chama Ruivinha para escutar seu ponto de vista. E de forma leiga em relação às reais intenções do barbudo, Délia comenta que depois que ela relatou sobre a estranha condição do seu irmão adotivo, o sumo sacerdote interviu imediatamente para realizar essa adoção. Tanto que ele até se ofereceu para manter Dick ao seu lado até que ele atinja a maioridade, e Délia poderia morar com ele até então. Pois é, o problema é pior do que se esperava. Mas sem prova contra seus planos nefastos, Miley não pode acusá-lo de nada, decidindo simplesmente liberar Délia de seus deveres. Em seguida, Fran alerta sua mestra que tome muito cuidado com esse sumo sacerdote, pois ele repentinamente manifestou o interesse em conversar com ela, mesmo depois de evitá-la todo esse tempo. E quando Mine volta para casa, se depara com Otto, comentando que uma carruagem suspeita entrou pelos portões da cidade, e provavelmente com uma autorização falsa. E percebendo a gravidade do problema, Damoel rapidamente lança um feitiço de alerta para todos os outros cavaleiros. Mas enquanto estava distraído, Mine e Thule são sequestradas. Felizmente, Gunther age rápido para resgatar a protagonista, e quando o outro sequestrador ameaça Thule, Mine usa sua mana para paralisar o inimigo, ajudando a salvar sua irmã. Além disso, vendo o risco que ela esteve correndo nesse momento, a sacerdotisa decide ativar o feitiço protetor que Sylvester deu a ela através do seu colar, mesmo sem saber qual o real efeito dele. E lá no templo, tendo visto o sinal disparado por Damoel, Fran tenta encontrar Ferdinand, mas infelizmente ele está ausente. E juntamente com essa notícia, o servo também escuta de Delia que o Lorde que adotou o Dirk está na catedral, querendo ansiosamente encontrar com Mine. Ou seja, perigo iminente. E o pior de tudo é que ela está a caminho do templo, e quando chega lá, seu guarda-costas também afirma que não conseguiu contato com Ferdinand. E com a presença do sumo sacerdote no templo, o grupo decide que seria prudente se escafeder do local, né? Mas infelizmente eles acabam se deparando com o Papai Noel do Mal e o Conde Biddlewald nos corredores. Delia então diz que o contrato de adoção entre Biddlewald e Dirk já foi realizado. Só que a ruivinha leiga esqueceu de algo crucial, ler a droga da papelada, pô. O contrato firmado foi de servidão, ou seja, o futuro dessa criança não será muito brilhante. O que deixa a ruivinha chocada e igual ao meme do Pikachu. Além disso, no meio dessa discussão, Biddlewald revela ser o responsável pelos ataques no episódio da Oração da Primavera, e graças a ela, ele teve uma boa redução dos seus soldados mágicos. E agora, incomplou com o sacerdote Barbudo, eles resolvem prender a sacerdotisa e forçá-la a um contrato mágico para também se tornar sua serva. Óbvio que ela não aceita as condições, e os dois times partem para o confronto armado no corredor do templo. Com Mayne e o Conde tendo uma curta batalha mágica, onde até o Barbudo do Mal se aproveita do próprio Dirk como fonte de mana, cara. Se aproveitar de um bebê, foi golpe baixo. E vendo que os dois são incapazes de deter a protagonista com o uso de magia, o sumo sacerdote usa uma pedra que ganhou anteriormente para sugar a mana da garota. Só que felizmente, seu poder é tão grande que nem essa carta da manga consegue segurar Mayne. A luta então fica em um impasse até que Ferdinand entre em cena. Só faltou uma música épica de chefão. E é claro que os dois lords do capeta tentam colocar culpa em Mayne, exigindo que Ferdinand a prenda devido ao seu pseudo crime contra a realeza. Mayne até pergunta se ela será acusada de algum crime, e Ferdinand confirma que ela e sua família provavelmente estão em graves problemas. Ela então pega um pingente protetor de Sylvester, reclamando que o cara é um mentiroso, ao mesmo tempo que chama bastante atenção em Ferdinand. O chefão concorda que esse é um amuleto bem poderoso mesmo, mas somente com uma condição. Se ela estiver pronta para se tornar a filha adotiva de Sylvester. E embora Gunther implore que Mayne não tome essa decisão agora, ela declara seu aceite para salvar sua família e amigos. Sendo assim, Ferdinand saca sua vaninha mágica, e parece que a música do chefão começa a tocar para esses dois lords do mal. A garota levanta um feitiço de escudo para proteger seus aliados, enquanto seu chefe rapidamente prende Papai Noel. Sobrando somente o conde Bidewald, que será repreendido por esse servo de Deus. E claro que em questão de momentos, Ferdinand envia o invasor para a parede assim que Sylvester e Kars chegam à catedral. E nesse momento, vemos a verdadeira identidade do cara do rabo de cavalo. Ele é ninguém menos que Al Benefeste, o senhor da bagaça toda. Os lords repreendidos ficam de joelhos em frente ao mestre do domínio, onde conde Bidewald implora que Mayne seja imediatamente puni-la por atacá-lo. Mas tem uma pegada que eles não estavam sabendo. A garota já é sua filha adotiva, desde que assinou o contrato de sangue no pingente que recebeu. Ele então acusa Bidewald por invadir suas terras com autorização falsificada, além de atacar sua própria filha e seu guarda-costas. Já o falso Papai Noel está se borrando de medo para salvar sua pele. Inclusive insultando Ferdinand no processo. Claro que o Lorde não acredita em uma única palavra que escuta. Além de ficar bem irritado, pois o sacerdote-chefe aqui é o seu meu irmão mais novo. E percebendo que o barbudo foi longe demais, o senhor de Benefeste imediatamente declara que ele e seus cúmplices serão levados à guilhotina. Mayne pede que Delia seja poupada, pois foi apenas enganada pelos seus superiores. Sendo assim, ela mesma fica responsável por decidir sua punição, na qual ela retornará ao orfanato, ficando responsável pelos cuidados das crianças e nunca mais podendo se tornar uma atendente. Em Prantos, a Ruivinha agradece por ter sua vida poupada. Em sequência, Sylvester pede a Gunther para trazer sua família para a catedral para finalizar o processo de adoção. E agora com eles no templo, os termos do contrato são expostos a todos. Mayne terá liberdade para continuar trabalhando com a companhia Gilberta, mas deverá cortar todos os laços com sua família biológica. Todos eles deverão chamá-la pelo seu novo nome, Rose Mayne, tendo tratamento idêntico de qualquer outro nome. Além que deverão reportar para todos que conheciam sua vida que a antiga Mayne faleceu nos últimos dias. Óbvio que sua irmã Tully não quer assinar esse contrato, mas Mayne deseja proteger sua família não importa o que aconteça, jurando que nunca esquecerá deles. Sendo assim, todos os membros da família assinam um contrato, com Mayne decidindo fazer um grande favor a todos. Para uma última despedida, ela lança uma bênção de proteção divina, com a participação de todos os bons deuses cultuados por Anyfest. Fechando a temporada mais recente desse anime e sem previsão para uma quarta, beleza galera? E se gostaram do trabalho, não esqueçam de se inscrever e comentar um anime que gostariam de ver por aqui, beleza? Espero vocês para o próximo vídeo, se cuidem e um abraço a todos!